Vocês recebam aqui ao palco, com uma grande salva de palmas, Carol e Tati! Agora sim! Sejam bem-vindas, meninas! É uma honra tê-las aqui conosco e... Bom, fala aí, boa tarde para o pessoal primeiro. Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem? Primeiro, muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pelo carinho, é um prazer estar aqui e vamos bater um papo bem gostoso hoje. Vamos! E aí, galera? Quem quer fazer parte do nosso bando? Mais sócio de pelas perguntas aí, né? Alguns queridos pra achar? Olha lá, ó! A menina só pensa em dinheiro. Por favor, não é todo mundo! Obrigada, gente! Obrigada por estarem aqui! Aê! Muito obrigada a vocês por aceitarem aí o nosso convite, né? E pra gente falar, o pessoal aqui super animado com o PIS, né? É meio clichê essa pergunta, né? Mas quando vocês começaram a gravar o PIS, vocês imaginariam que seria essa febre que é hoje? Porque, né? Foi uma redoblagem, então ali vem aquela questão de uma responsabilidade, porque tem sempre aquele chato que critica, né? Mas tem um público que vocês podem crer amor, né? Então, como é que foram pra vocês, né? Dessa questão do casting e de assumir o One Piece quando vocês foram selecionadas? Bom, eu acho que o One Piece tem um tamanho tão gigantesco que ia fazer sucesso de qualquer jeito vindo pra cá. Se ia ser legendado ou dublado, a gente sabia que ia ter o dublado, mas a gente sabia que o One Piece ia fazer sucesso, entendeu? Mas o dublado tem um temperinho brasileiro que a gente coloca que a galera se identifica muito. Então, isso é muito legal. E a gente tem visto a resposta do pessoal gostando da dublagem, fazendo cortes das partes engraçadas de One Piece. Então, isso é bem legal. Muito carinho, né? A gente, quando... Eu confesso que quando eu fui fazer o teste do One Piece eu fiquei muito nervosa, porque quem fazia a Nami era a Samira, que hoje faz a Robin, e ela é maravilhosa, né? E aí, quando o Glauco me chamou pra fazer o teste, eu falei, meu Deus, que irresponsabilidade, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser a galera? Como é que vão receber? Como é que eu vou fazer, né? Um anime tão importante, já tinha esse tamanho que tem, quem é One Piece sabe, acompanha tudo pra sempre. E aí, eu lembro que eu fiquei muito, muito nervosa. E aí, eu fiz o teste algumas vezes, e quando saiu o resultado, eu falei, aí o meu Deus falou, calma, a Samira vai fazer a Robin. Ah, então tá ótimo, então tá perfeito, o bando formou. E isso que a Carol falou, é uma grande verdade da gente, é... Sempre sentir esse carinho quando vocês colocam alguma parte dublada, porque esse carinho rola no estúdio, tipo, o que a galera gostaria de ouvir nesse pedaço, sabe? Então, meu capitão aqui, sempre muito, muito brasileiro, seus oxi, oxi. Então é isso, é um carinho que a gente não tem nem como dimensionar. Muito obrigada. E aí, o resultado dos testes demorou muito pra sair, muito. Foram várias baterias, assim, tem uns personagens que fizeram muito, muita gente pro connect pros personagens. E o Luffy também, demorou muito pra sair. Mas quando saiu, nossa, aí que eu fiquei nervosa. Na hora de fazer o teste, eu fiquei, vamos dizer que eu fiquei nervosa um pouco. Mas na hora que saiu, eu passei, eu falei, meu Deus, e agora? Eu passei. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? É muita responsabilidade. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Que bom! E vocês gostam, né, gente? Sim! Boa, gosta! Muito bacana. E recentemente teve o filme, né, o longa-metragem, O Office Red. Eu tive a oportunidade de ir na coletiva de imprensa. E quem sabe, vocês falaram lá, né, o Glauco falou, o Glauco é o diretor de dublagem, gente, e também usou, que foi um processo muito rápido, né, pra poder gravar o filme. Vocês tiveram até poucos dias de dublagem, né? Como é que foi esse processo pra gravar o filme pra vocês? Fazer um longa-metragem na série? Teve muita diferença? Esse tempo corrido pra fazer? Chegou a atrapalhar alguma coisa? Olha, a gente, o Red, a gente demorou pra saber se ele ia ser dublado ou se vinha pro Brasil, né? Quando lá lançaram, o que ia ser, não sei o que, o que ia passar. A gente ficou na dúvida se vinha pra cá, se ia dublar. E aí é assim, né, o cliente decide dublar e fala, dubla aí agora. Agora só, promete que vem já, tá? Vamos dublar. Vai estrear, vai estrear. Tem a data de estreia, mas não quer dublar, gente, né? É, não, e o processo é muito rápido, mas foi muito legal, porque foi o primeiro filme de anime, assim, nessa proporção, como o Fantasy X. Foi o primeiro, pra nós, foi super gratificante, né, o resultado e tudo mais. Eu duplei, opa, eu tava numa semana que eu tinha perdido a voz, e aí a gente desmarcou uma escala da série que eu tinha, e aí a gente remarcou e o filme eu falei, Glauco, eu vou fazer um voto de silêncio, vou ficar sem falar pra fazer o filme. E aí no dia seguinte eu fui, tava com voz, deu tudo certo, gritei bastante, mas foi maravilhoso. Ai, graças a Deus, imagina, sem voz. Mas foi rapidinho, o processo foi rápido, comparado a outras produções que a gente faz. A própria série, a gente tem um tempo bom pra fazer, mas o filme realmente foi empancado. E foi muito bom, cara. A Bianca, coitada, ela cantou todas as músicas e foi em tempo recorde, assim, ela também ficou sem voz. Mas aí deu tudo certo, e graças a Deus, quem assistiu o filme Red? Tá, mó galera, ó. Muito legal, eu chorei no filme. Eu também. Não aguentei nunca. Eu também. Mas é isso, né, One Piece, né, quem não chora em One Piece? Quem não chora em One Piece já morreu. Porque... Você não chorou? Você não chorou? Então você... Tô brincando. É uma pessoa muito forte, né? Tem um coração muito forte. Bem forte. Bem forte. Muito bom. E aí, só falando assim, um pouquinho de... Porque assim, já deu pra ver que One Piece mudou a carreira de vocês, né? Mas, querem falar um pouquinho de outras obras que o pessoal provavelmente ainda não conhece, né, que vocês fizeram, que também são relevantes. Por exemplo, você fez o Chirubu, né, do Nemo Slayers. Então, quer falar só um pouquinho de outros personagens que o pessoal deve conhecer, mas não lembra, né, ou não sabe o que foram docentes? Vou falar primeiro, porque a Datati é extensa. A lista da Datati é extensa. É muito sucesso. É... Realmente, o Luffy, pra mim, foi e divisou o diabos. Não só o Luffy, mas também a Hebe, de The Last of Us 2. Quem aqui assistiu o The Last of Us? Jogou a The Last of Us? A Hebe, nossa, a Hebe veio pra sacudir a galera. É... E um filme que eu tenho muito orgulho de ter feito, que é o Sorro da Disney Pixar, que eu fiz a 22. É, não sei se é... Vocês ainda assistiram o filme Sorro da Disney? Isso é de chorar também. Cara, esse... Nossa, ainda veio na pandemia, né? Na pandemia. Um momento super delicado da gente. Então, esses são meus queridinhos do coração. Ah, eu... Eu tenho muitos queridinhos. Eu brinco que a minha vida, ela tem um universo paralelo. Que eu não posso falar de todas as personagens e falar, gosto mais dessa ou da outra. Porque elas ficam com ciúme e brigam lá entre elas. É tipo um filho. Você não fala, quem é mãe, quem é pai. O irmão sempre fala, você gosta mais dele. Não, eu gosto de todo mundo igual. Então, sou eu. Eu gosto de todas igual. Eu fiz a Sakura do Naruto. Foi uma das primeiras que me trouxe, assim, pra esse universo. Não. Pokémon. A May do Pokémon. Foi a primeira que me trouxe pra esse universo de anime. Aí veio a Sakura, que eu tenho muito carinho por tudo que me proporcionou. Né? E a Ruka do Bleach também, que foi uma personagem muito diferente do que eu costumava fazer. É... Mas eu tenho muito carinho pela Nami. Porque hoje, né, a gente fala assim, na atualidade, qual é o anime que tá pegando. E eu acabei pegando a Nami, que é espetacular. Né? É... Ah, e aí eu fiz também a Diana Montana. Que é uma galera que conhece. Muita gente ainda nem... não conhece mais. Eu ia falar, minha geração conhece. É, da Disney. Mas eu tenho muito carinho por todas as coisas, assim. Porque eu não vou assim. Hoje, posso dizer pra vocês que eu sou muito realizada com a dublagem. É, isso é ótimo. E o meu universo, eu acho novo. Tá lá, né, é outra proposta. Tá lá a Sakura, tá lá a May, tá lá a Nami, tá lá a Ruka. E eu amo todas. Que legal. E você tava falando da pandemia, né? E aí a pandemia dificultou muito pra muitos dubladores. Vocês continuaram gravando presencial ou vocês foram fazer remoto também? É... Durante a pandemia, a gente ficou dois meses praticamente parado. Porque a dublagem não sabia como que ia se posicionar em relação à continuidade dos trabalhos, né? Então, eu vou falar por mim, assim. E acho que muitos dubladores também acabaram... Eu acabei fazendo um estúdio em casa. E aí os clientes se acertaram que nós poderíamos dublar as coisas remotamente. Era muito engraçado, porque ninguém tava acostumado. Então, tecnologia... Era tudo muito diferente. Você não ter um contato com o diretor, com o operador de áudio. Então, cada um na sua casa. Mas foi uma coisa muito importante. Porque a gente sabe que a pandemia levou vidas muito facilmente. Vidas que a gente amava. Todo mundo conhece alguém que foi embora, né? A gente teve, infelizmente, muitos dubladores. Sim, dubladores, né? E pra mim, eu pude ficar do lado da minha família. Guardadinha na minha cara. E foi até emocionada. Por quê? Não sei o que dizer? É. Mas é isso. Tipo... A gente pode ficar em casa, fazendo o trabalho. Guardadinha. Mas foi bom. Depois a gente voltou ao presencial. E se voltou a se ver. É. É isso mesmo que ela falou. A gente teve essa oportunidade, né? Outras carreiras as pessoas não tiveram. Mas a gente teve. A gente se virou nos 30 e... Tirou dinheiro do bolso pra comprar microfone. Botar espuma na parede de casa. Transforma o quarto do filho em estúdio. Joga o filho pra sala. Sei lá. Enfia o filho no banheiro. Qualquer coisa. A gente tem o... Cadê o meu Cafofo? Tem nome no meu estúdio. É Cafofo com K. É Cafofo. Tem placa. Tem tudo. É o que... É isso. Graças a Deus, deu pra... Deu pra fazer isso. E a gente gravou algumas coisas remotas. Aos pouquinho está voltando o presencial. Mas a gente acha que o remoto não vai acabar. porque ele é interessante também para o cliente, para alguns estúdios, né? E como muita gente já fez estúdios bons em casa então a qualidade aumentou bastante, então eu acho que vai ser uma coisa que vai caminhar ali um pouco junto assim, né? Porque às vezes o dublador ai, fiquei doente, não posso ir para não passar para vocês mas aí eu posso gravar daqui, pode ser? Entendeu? Aí nesses casos também é bacana, enfim e teve também, a gente teve um intercâmbio, né? Em São Paulo gravar para o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro gravar para São Paulo a gente acabou fazendo bastante o Felipe que estava aqui agora há pouco falando ai, estou gravando uma série com seu irmão o Thiaguinho, quem não sabe o Thiago que é o Premairo, o Roque Lee é meu irmão então a gente acabou fazendo esse intercâmbio graças ao remoto era misturado fastágio, era está bem misturado no Rio de Janeiro o que é bom, né? Porque antigamente era muito regionalizado vamos dizer assim, né? e ai, sempre o pessoal sempre tem aquele desculpa gente, mas sempre tem aquele fã chato, né? que as vezes implica com sotaque de um implica com sotaque de outro com exigência com exigência muito exigência e ai implica com sotaque de outro e hoje quando a gente consegue, digamos assim misturar isso, né? fica mais natural porque é nosso dia a dia, né? a gente tá uma hora com alguém com turminas outra hora com o rio e essa mescla que acontece mas vocês acham que também gerou oportunidade para pessoas fora desse rio eixo, Rio-São Paulo para dublarem porque antigamente tinha muito disso, né? ou você tinha que estar em São Paulo ou você tinha que estar em São Paulo ou você tinha que estar no Rio tem alguns outros estúdios espalhados, né? pelo Brasil mas eram uns grandes estúdios e hoje vocês acham que deu oportunidade para essas pessoas que não moram, né? nesse eixo poderem também participar dessa grande onda de dublagens, né? ah, deu deu com certeza eu vi muito isso em voz original voz original é aquele negócio que a gente grava o desenho por exemplo Irmão do Jorel né? a gente grava a voz primeiro depois o pessoal desenha em cima e aí anima mas o primeiro processo é a voz e com esse remoto eu vi muitos produtos de voz original que foram gravados com pessoas de outra às vezes você precisa de um sotaque do nordeste poxa, a gente está gravando remoto por que eu vou pedir para alguém imitar quando eu posso pegar um ator de lá e gravar com a gente pela internet então assim, isso aconteceu bastante durante a pandemia e eu acho que sempre que precisar vão recorrer a gente com certeza muito legal vamos abrir para perguntas que eu acho que... vou pedir aí para o pessoal por gentileza a gente vai tentar acionar o máximo de pessoas mas fazer uma fila aqui ao centro quem quiser perguntar a gente vai tentar atender o máximo de pessoas tá bom pessoal? mas a gente pede a compreensão e essa fila não conseguiria atender aqui no mundo é... 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 olá meu nome é Francisco e... eu quero ser dubladora quando eu crescer então eu queria perguntar teve algum momento difícil e eu no ponto bis de dublar? Oi Francisco, tudo bem? Bom, para mim acho que as primeiras cenas que eu dobrei da Nami foram muito difíceis é... tinha muita emoção vocês viram que eu choro facilmente e... eu chorei muitas vezes então eu precisava parar para respirar o fôlego e me trazer de volta para esquecer do que eu estava falando ali e trazer então também acho que foi o mais difícil foi o momento em que ela entra para o bando aquele momento no chapéu, sabe? até hoje é... arrepiar para mim é bem difícil mas também é um momento super emocionante, né? é... 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 eu... eu também achei a maior dificuldade foi no início para pegar o Wolf por causa da dinâmica dele no início era surreal para mim depois a gente acaba acostumando com o personagem é... mas... difícil tecnicamente foi isso mas para mim difícil mesmo porque eu não consegui gravar porque eu tive que parar porque eu comecei a chorar foi... na morte do Mary foi também foi tudo bem eu tive que parar não consegui gravar tipo parar, respirar pegar 15 minutinhos e depois voltar porque ele não dava não dá assim... como você aconteceu o golpe entrou no estúdio para te consolar e ficou chorando como ao invés de consolar ele ficou chorando comigo foi bem difícil então... obrigada obrigada tomara que a gente se encontre nos estúdios Francisco é isso aí boa noite boa noite boa noite e eu queria fazer uma pergunta foi ouço ter divulgado mais mil episódios e o filme junto? é o que? é foi difícil divulgar os mil episódios e o filme também? bom... a gente não dublou ainda ainda os mil episódios mas a gente dublou bastante filme né? bastante é falta bastante episódio ainda pra gente chegar nesses mil mas eu espero chegar espero é... pra mim é difícil porque o Luffy ele exige muito de mim vocalmente nos golpes é... ele grita bastante né? então... é um pouco... eu tenho que cuidar pra não... pra não atrapalhar a minha voz porque eu espero que o Oda faça dois mil episódios e eu tenho que ter voz até o dois mil então... mas... a gente vai dublou a mil se Deus quiser uuuh uuh 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 eu... eu queria perguntar como... qual foi o episódio que você mais gostei de dublar em uma piece? qual foi o episódio que eu mais gostei de dublar em uma piece? cara... uuh... uuh... a música né? de caipia... nossa gente... essa música de caipia... uuh... desde... desde... uuh... sofrer pra que? feliz... uso ôn ui ... uuh... uuuh... uuh... whoiy... uuuh... o uu uuuh... menor... segunda parte! E um mato que mal há, ninguém vai ver, pra que corre, corre, solta uma bufa, bufa, eu vou me cantar. Eu queria que você pudesse me dar uma feliz abraçada no futuro, que é o melhor amigo aqui no Miguel, vai fazer cartizinho em dezembro, né? Aí eu queria que você pudesse dar uma feliz abraçada pra ele já adiantar. Ah, Miguel vai fazer aniversário, vamos cantar parabéns pra ele, mesmo que seja em dezembro? Aí quem faz aniversário aqui, pode se sentir também parabenizado, hein? É porque ele é muito fã de uma piscina, até caroço. Eu vou cantar na voz do Lúcio, você canta na voz da Nami, quem quiser acompanhar também? Parabéns pra você, minha saudade querida, frutas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, minha saudade querida, frutas felicidades, muitos anos de vida. Eu vou cantar no meu coração. Obrigada. É uma festa, cadê o solgadinho? Vem, 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 vem. Faz o bom. Boa tarde. Nossa. É o Miguel, ele, seu Miguel, deve ser o Miguel. Eu queria fazer uma pergunta aqui, para vocês dois, se vocês tiveram uma crise de vício enquanto estava ajudando, não só um vício, pode ser qualquer coisa. Vocês não tiveram uma crítica nisso, devem parar logo assim. Várias vezes, essa música, o Glauco deixou no meu ouvido sem me falar que já tava lá. E aí, não prestou, a gente precisou parar, eu tive que dar risada, chorei de rir, precisamos parar. Pula essa parte, porque ele tava comentando e ele falava no meio da música. E aí, peraí, eu falei, mas eu não consegui mais, gente, agora não vai mais dar. E aí, a gente precisou fazer mais pra frente pra depois voltar, mas foi muito legal. A gente tem várias crises de riso. Quando o Glauco coloca as outras pessoas no ouvido da gente, dá muita vontade de rir. Eu rio sempre com tudo que o Frank fala, tudo. Tudo que o Duda Ribeiro grava me dá vontade de rir. Quando eu onço brinques no Brook também, nossa cara, tem umas coisas muito engraçadas. Tipo quando ele fala, não, me deixou ver sua calcinha. Gente, vocês não tem noção. É muita bobeira. Muito bobeira. Mas eu te rio, senhora. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Quando vocês vão, vamos lá ao Onifício 3D. Ah, eu queria, hein? Eu queria também. Queria. Já pensou? Óculos e tudo mais, aquela sala que mexe. Rodando com o mundo moro. Vamos. Eu não sei ainda, mas um dia a gente vai. Fã de seis bães. Ó, vamos torcer. Eu não sei. Eu também não sei. Tô esperando chamarem a gente. Mas eu espero que seja logo. Tô torcendo. Se eles se chamarem a gente, a gente vai. A gente vai assistir no primeiro cinema que tiver e a gente vai assistir. Obrigado? Não. Obrigada. Olá, tudo bem? Eu queria perguntar um negócio pra vocês. Quando vocês vão colocar uma personalidade diferente, por exemplo, você achou uma personalidade bem séria. E você não viu uma personalidade muito engraçada. Como vocês fazem pra fazer isso? Olha, isso tudo vem de uma bagagem que você tem que ter como ator, né? Quando a gente se forma atores, a gente aprende tudo isso. O que é até importante pra gente, por exemplo, eu tenho a minha personalidade, mas eu vou viver uma mulher lá que é psicopata, sabe? Que é totalmente fora da... Então, eu tenho que saber fazer isso e não trazer pra mim. Se é uma cena muito triste, a gente tem que ir lá chorar, fazer o máximo que a gente puder e voltar pra minha vida normal sem trazer nada desse personagem. Então, isso é a mesma coisa com as personalidades diferentes, né? A gente vai e encarna. Por acaso, em One Piece, todo mundo é muito parecido com os personagens em personalidade. Não, eu não compro ninguém na vida real, Carol! Não sei, eu compro com as pessoas! Não, mas é legal. É verdade, é um trabalho muito útil do ator, né? De você trazer o ator e também de observar o que tá no original feito. Porque existe também pra nós, a gente ouve, né? O que foi feito no original e tudo. Então, essa tendência de você entender o que o ator lá fez, essas nuances... É trazer pra nossa língua os sentimentos que estão já impressos ali, né? Então, é um trabalho bem de concentração, de entrega... E é viver aquele momento, realmente, durante aquela horinha que a gente tá ali no estúdio, né? Entendi, muito obrigado. É, tem como mandar o seu rei dos piratas, por favor? Eu vou ser o rei dos piratas! Obrigada! Opa! Beleza? Eu queria outra saber, se vocês acompanham os dubladores piratas, se vocês têm um que você acha que são um dos melhores, se você acha que tem muito futuro? Ah, quem a gente acha que tem muito futuro, o dublador Mirim? Nossa, tem tantos! Olha, tem bastante gente boa! Tem bastante esperança! Tem alguns que já não são mais crianças e que agora já são mais adolescentes. Então, essa lista é de João Vitor Mafra, Lorenzo Carantelli, a... meu Deus do céu, que surgiu o nome dela então? Lorenzo Derman, Renzo Derman... Tem... as meninas, que também surgiu o nome... Isa Cavalpante... A gente tem uma lista muito extensa. E tem uma galerinha aí surgindo, pequenininha, mas a gente vai ouvir bastante falar sobre eles, viu? E ouvir... Vou dar uma dica assim, a gente teve aí o Pinóquio dublado pelo Lorenzo Dalli, que é um fenômeno, assim, né? Então a gente tem uma galerinha surgindo, tem... As crianças são um fenômeno na dublagem, gente! As crianças são incríveis! São... as crianças aprendem muito rápido! Obrigado! Tenho um ano gostoso! Imagina! Obrigada! Obrigada! Boa noite! Boa noite! Eu queria fazer três pedidos. O primeiro é pedir pra vocês, as duas, autografar o meu boneco do Luffy. Eu tentei pegar o nome, mas ali não tinha mais. E queria que o Luffy fazesse a fala pra recrutar a nome. E o... O quê? Que é a fala de o quê? Quando o Luffy vai recrutar a nome, e o Luffy vai fazer a parte do... O... 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 Eu não lembro. O que que ele fala pra recrutar você? Faz muito tempo. O que? O que? O que? O que é a churna? Sério? Que moeda? Não! Você vai fazer parte do meu boneco! Você vai ser minha companheira! Ai, dá miseria! Você vai ter fama! Obrigada! Obrigada, gente! Você vai ter fama, né? Claro! Depois você fala lá que a gente vai ter. Obrigada! Obrigada! Oi! Meu nome é Mami, e primeira vez eu queria dar um aviso pro amigo meu do Rio de Janeiro, que ele queria muito falar pra Tati que ele ama a dublagem da Candy de Gravity Falls. Ah! Obrigada! Obrigada! É... E também eu queria muito agradecer porque eu cresci com o Aeropone e eu usei também muito a dublagem da Pink Pyre. Ai, obrigada! Eu fico tão feliz por eu perder! Eu adoro você também! Ai, obrigada! E também eu gosto muito da dublagem da Hermes também, de Jojo. Maravilhoso! Ai, que legal! E também eu gosto muito da dublagem da Hermes, de Lucky Lucky Falls. Lindo! É... E eu queria fazer uma pergunta, porque assim, né? Eu também quero muito ser dubladora quando crescer. É... É... E assim, tem toda essa parte de DRT, teatro... Mas qual que é a melhor forma pra começar, pra se integrar nesse universo de dublagem? A parte de teatro DRT é a principal, pra que você tenha essa documentação, pra você poder correr atrás desse sonho, né? Que ela é uma das portas de entrada da dublagem. Mas depois a gente tem bons cursos de dublagem hoje. Até São Paulo, Rio, tem bastante workshop online, né? E não desistir. Porque eu vou falar, por mim, Acho que a minha experiência com... Na entrada da dublagem, quando eu entrei, não tinha curso. Eu entrei... É... Através de estágio, sentadinha num estúdio, com a Nair Silva. Que foi a minha madrinha na dublagem. E era muito difícil. E eu demorei muito, muito mesmo, pra conseguir dublar. Pra conseguir me ver dubladora. Mas eu nunca desisti. Então é isso. É nunca desistir. É correr atrás e não parar nunca. Assim, o seu sonho com certeza vai dar certo. Eu reparei que você falou quando eu crescer, né? Ah, não sei se é quando você cresceu, não. Mas agora. Vai atrás agora. Pode ser agora. Pode ser amanhã. Tem alguns cursos e workshops de dublagem que a pessoa que faz não precisa ter o TRT ainda. Que é pra quê? Pra você conhecer como funciona. Ver se você quer mesmo. Porque às vezes, né? Você tem esse sonho, mas chega lá e vê que... Ai, não. Na verdade é meio chato. Entendeu? Esses cursos introdutórios servem pra te apresentar a profissão. E você saber se é isso que você quer. E saber. Geralmente nesses cursos eles falam como que você... O que você deve fazer pra iniciar, né? Realmente é a questão do teatro, né? Que é aquilo que a gente tá falando. A dificuldade do personagem. Mas se você tem uma bagagem teatral de interpretação, você vai sentir muito menos dificuldade. Você vai conseguir acessar mais rápido as técnicas pra fazer aquele personagem. Entendeu? Então assim, eu acho que primeiramente é você... Talvez... Não sei. Fazer um curso introdutório pra ver se é a sua. Ah, Carol, é a minha. Show. Então, cara... Curso de teatro. Vai atrás de um curso de teatro que te... Que seja de formação. Que te dê um DRT no final. Você com um DRT na mão, você pode... Entendeu? Fazer as coisas e tal. Cara, é legal assistir bastante coisa do lado. É legal. Treinar em casa. Treinar em casa. É, treinar em casa. Hoje em dia, quem não tem um computador, um microfonezinho, nem que seja aquele do celular. É... Ficar treinando, sabe? Você tá brincando. Porque é nessa brincadeira que você vai se habituando. Sacou? E aí, quando chegar a sua vez de fazer lá na frente, você não vai ficar tão nervosa. Você já vai entender mais ou menos. Então, assim... Mas o que vai te fazer, de fato, entrar na carreira é você ter o teatro e o DRT. Mas essas coisas outras que eu falei vão te ajudar a compor toda essa ensalada aí pra você... Mas, cara, é começar hoje. Porque você... Já pode. Quem tiver... Olha lá. O filho da Tati tá ali. Pode começar hoje. O meu filho já dubla. Ele já é um ator menininho. Aquela promessa da dublagem. Mas, gente, vocês vão ouvir falar dele. Não precisa esperar, não. É pra ontem. O sonho da gente tem que ser pra agora, assim. E deixa pra amanhã. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E também gostaria de só agradecer pelo seu irmão. Pela dublagem do Dipper, do meu antipósio, que é... Ah! Ficou confioso. Eu dei um beijo nele pra você. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Olá. Oi. Meu nome é Sarah. Eu sou uma mulher trans. E... Eu necessariamente queria agradecer muito à Tati por estar aqui hoje. Porque eu tenho uma mulher que ela é deficiente. E ela simplesmente ama ser dublático. Pra assistir novo. Da Lúcia de Jerry Dale. A gente até veio até hoje aqui no evento. Vai tirar uma foto com vocês. Eu também queria agradecer visitar a Carol. Pra eu fazer um filme. Porque... Bem, eu acho que... Eu gosto de ler aqui em outra coisa. E... Eu queria perguntar pra vocês. Qual foi a cena mais difícil. No exito de morte. O personagem deles não quis. Que vocês tiverem que dublar. Porque... Eu, por exemplo, estudei muito na cena do Lúcia. Quando ele viu o Wesley morrer. Então... Eu queria saber entre vocês. Qual foi a cena de qual personagem. Que um presente. Para o senhor durante a obra. Que vocês mais tiveram dificuldade. Na hora de fazer. A gente ainda não chegou em algumas cenas. Pra nós ainda tá mesmo. Obrigada primeiro pelo carinho. Obrigada mesmo. Mas algumas cenas estão distantes. Pra mim. A do Go e Mary. O Mary quando vai embora. Que é uma morte. Se goliza. É triste. E também. A... Quando ela tem a lembrança. De quem... De quem a criou. Toda aquela história. Do pomar. Aquilo. Aquilo pra mim. Até ficou arrepiada. Naquele momento dela ali. Com a irmã. A... A... Aquela... Aquela ilusão de criança. Elas duas ali. Dizendo que iam comprar a liberdade da vila. Então. Pra mim foi bem difícil. Aquela parte. É. Eu... Eu... Acho muito difícil. A parte que o... O Luffy e o Sophie brigam. Eu acho que... Nossa. Cortou o meu coração. De verdade. Eu senti muito. Naquela parte ali. É... A parte que o Luffy... Pergunta se a Robin quer viver. Fala que você quer viver. Também é muito poderosa. Muito forte. É... Puta. Só... A impressão que dá é que uma pista só é feita pra gente chorar. Porque não é possível. É muita cena emocionante. Mas é mais ou menos isso. É profundo. É. Obrigada. Obrigada. Infelizmente não vai dar tempo de fazer mais perguntas. Mas sempre tem o Instagram. Pra gente poder responder. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Que vocês deixassem um recado aí. Pra galera. Passar o Instagram. Não sei né. Pode ter gente que não segue ainda né. Então pedi aí um último recado. Antes da gente encerrar. Também. Eu queria. Dar isso pra alguém. Eu queria. Eu queria. Eu só não sei como você acha que eu faço. É. Eu não vou escolher assim. Olhar e falar. Caraca. Olha. Eu quero ver. Olha. Eu vou. Eu vou. Primeiro eu vou. Vou perguntar. Ai meu Deus. Eu não sei. Eu vou. Eu vou perguntar. Não vou perguntar nada. Eu quero ver. Quem. Quem fala com mais vontade. Eu vou ser o rei dos piratas. E aí eu vou olhar e vou falar. Ok. Você. Tá. Um. Dois. Três. Tá. Ai gente. Que gracinha. Ele do chapéu do março. Faltou a feia dele saltada. Esse. Esse. Isso. Olha a fala dele. Ele está. E aí. Eu falei. Para ficar merrando esse garoto. Esse kit aí foi super desejado por muita gente. Olha. É um kit aí. A bolsa é do filme Red. Aí dentro tem o jogo. Tem também. Chaveiro. Que legal. Parabéns. E é isso, né gente? Não, não tem papas finais O que você quer agradecer Então é isso, eu vou agradecer Muito obrigada Por terem vindo, por estarem aqui com a gente Por participarem desse evento Esses eventos são muito importantes Para a gente se reunir A gente que gosta desse mundo geek Todo mundo fica amigo, todo mundo dá muito amor É sempre muito bom Então muito obrigada Obrigada a vocês por terem me chamado E ó, meu Instagram Carol Tico, Tico é T-I-K-O Então Carol Tico Fala lá comigo Eu demoro pra responder, mas eu respondo Beleza? Obrigada Eu também quero agradecer o carinho Vocês são sempre muito carinhosos Agradecer o Anilio Santos Por ter convidado É um prazer estar com vocês Obrigada mesmo, mesmo, mesmo E o meu Instagram é Tati Kepler T-A-T-I-K-E-P-L Mesma coisa que a Carol Demora um pouquinho pra responder, mas eu respondo Obrigada pelo carinho Obrigada mesmo, gente O nome do evento eu que agradeço Faça aí uma salva de palmas Obrigada, gente E vamos reunir aí todo mundo pra tirar uma foto? Vamos! Vamos tirar uma foto Gente, quer ver a energia de vocês Nessa foto Porque a energia passa pra foto, né? Vamos lá! E aí, galera! Ah, é, pedir mais uma salva de palmas Para as meninas Por favor Muito obrigada, Carol Muito obrigada, Tati Para o pessoal que pegou a senha do meet and greet A gente já tá formando a fila Daqui a pouquinho as meninas estão lá Pode deixar? Obrigada, hein Orientando as crianças E daqui a pouquinho a gente